Mário, você fez seus planos de ano novo já? Já não fez? Seu planejamento de ano novo? Começa, meus alheiros. Planos de ano novo. O ano começou e eu não sei se você já começou a fazer aquele monte de rabisco de tudo aquilo que você quer realizar. E tá lá desde 2015 na tua lista que você ainda não fez. Se você é que nem eu, você é desses. Tem lá coisa desde 2015 lá que eu ainda não fiz. Mas eu tô curiosa de saber uma coisa sobre você. Coloca aqui nos comentários pra mim. Você é do tipo de pessoa que faz suas metas, faz um planejamento e consegue seguir tudo aquilo à risca? E o que você planeja na sua vida, ela acontece do mesmo jeito? Ou é você daqueles caras que faz as metas, faz o planejamento e sua vida te atropela e acontece tudo diferente do que você planejou? Adivinha qual sou eu? Mas comenta aqui, sério. Se é o tipo de pessoa 1, planeja e dá certo. A pessoa 2, planeja e sai tudo embolado. Eu queria fazer um vídeo aqui pra vocês bem maravilhoso sobre objetivos, metas e planejamento. Desses que a gente vê na internet aos montes. Mas eu resolvi falar a verdade. Eu vou contar a minha experiência pessoal pra vocês aqui hoje. Eu sempre fui uma pessoa de ter grandes objetivos e metas e traçar planejamentos muito bem definidos. Tanto que eu estudo planejamento há muitos anos. Porque planejamento pra mim sempre foi um grande nó. Eu sempre fui lá, fiz planejamento, cronograma, mês a mês. Pá, pá, coisa, coisa. Uhul! E aí, no primeiro mês, já não tem nada mais daquilo que eu planejei. As coisas acontecem diferente, o cronograma estoura. E aí, eu resolvi estudar e me aprofundar nisso. Pra ver se tinha algum segredo, alguma coisa que eu descobri ali no meio desse planejamento. Acontecia muito com os meus amigos. Eu ficava besta. Então, o cara planejava lá de um jeito, pá, 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 conseguia fazer. Eu vou ter filho tal mês? Eu vou viajar tal data? Eu vou desenvolver uma empresa assim, assim, assado? E ia. E a coisa acontecia exatamente da forma como ele tinha colocado. Acontece que aí tem eu, que sou esse ser humano aqui. E aí tem eu com as minhas metas e meus planos. E eu vou revelar uma coisa pra vocês. Eu posso contar nos dedos, as vezes que as coisas aconteceram... Dedos de uma mão só. As vezes que as coisas aconteceram exatamente como eu desenhei. Por exemplo, eu tinha feito todo um planejamento, né? Que eu me tornei mãe. Então, a gente tinha construído uma equipe, tinha desenvolvido um trabalho. Tinha feito educação lá, continuada, desenvolvido isso e aquilo. E aí eu ia parar de trabalhar, assim que o Bento nascesse, pelo menos 4 meses. Ia ficar só dedicada a ele. E, assim, se eu conseguisse, eu ficaria 6 meses só com ele. Sem precisar trabalhar nada. Quantos dias você ficou? 38. Com 38 dias, eu voltei a dar a mentoria. Na semana seguinte, eu já tava gravando conteúdo pra vocês. Como é que eu ia deixar vocês 4 meses, 6 meses sem conteúdo novo? E aí eu não contava com uma outra coisa. Depois que a gente se estabilizou, né? Que eu conseguia ali organizar um pouco mais o meu dia a dia. Eu mesma senti falta de ser produtiva, de trabalhar, de fazer alguma coisa relacionada ao trabalho. Isso é um valor muito forte pra mim. O meu propósito, assim, do trabalho é muito forte. Nunca é só um trabalho. E aí eu senti falta de produzir, de levar conteúdo, de ajudar as pessoas. E aí todo aquele meu planejamento muito maravilhoso, de exatamente como eu ia fazer as coisas, veio por água abaixo. Aí qual é a grande sacada pra pessoas que, como eu, né? O planejamento, assim, não acontece muito bem conforme aquilo que a gente descreveu. Aumente a sua capacidade de adaptação. Porque se eu resolvesse seguir exatamente o meu planejamento, eu ia ter problemas dentro da empresa, eu ia gerar problemas dentro dessa audiência do nosso trabalho digital, eu ia gerar problemas pra mim. Então as coisas não acontecendo da maneira como eu planejei e gostaria. Mas elas aconteceram do jeito que a vida me entregou. E aí o que eu ia fazer? Não porque eu tinha planejado, que eu ia fazer diferente, porque não sei o quê. Porque isso dá uma briga interna tão grande que o melhor mesmo é deixar fluir, se adaptar a essa nova realidade e cumprir ao máximo possível os seus grandes objetivos. É disso que você não pode abrir mão. Se você é um empresário, entendo o que você quer alcançar como empresa. E desenhe o caminho. Mas se você tiver que mudar o caminho pra você alcançar o mesmo objetivo, por que não mudar? Aprenda a ser flexível e para de brigar com o teu planejamento. Porque as coisas enterram na nossa vida quando a gente para de ser fluido. E a gente resolve ser duro, ser rígido e falar, se não for dessa forma, eu não faço. Planejadores, não me odeiem. Isso é pra quem tem uma vida que nem a minha, que não sai nada conforme eu combinei. Não sai, gente. Eu já testei mil vezes e não sai. Mas se a tua vida é aquela que você vai lá, você planeja e acontece, continua assim. Porque esse que é sucesso. Eu não tô dando uma receita, eu tô falando o que eu faço. Mas olha, eu ainda não desisti de entender como é que eu planejo pras coisas acontecerem ali daquela forma, tá? E se você tiver dicas pra me dar, escreve aqui como é que você faz quando você consegue planejar e as coisas acontecerem exatamente nesse formato, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo episódio. Um beijo e te vejo no próximo episódio.